Vamos lá, Bruna. Hoje é dia de garantia, vamos ver o que está acontecendo. Bom, mudança legislativa aqui no meio do caminho, a Câmara aprovou e agora foi para o Senado, o projeto do Marco Legal das Garantias de Empréstimo. É uma ideia de você reformular, sofisticar, qualquer palavra que seja similar a isso, as normas que regulamentam as transações de tomada de empréstimo, de tomada de dívida em instituição financeira. E aí, o que você vai dar em garantia no caso de você não quitar essa dívida. No final das contas, você está discutindo não só uma ideia de você reduzir o risco de crédito, mas o efeito reflexo de você reduzir o risco de crédito, que é você conseguir reduzir o custo de crédito no Brasil, que a gente sabe que é alto. Relator, o deputado João Maia, falou bastante disso, que seria necessária essa reformulação das normas para você reduzir o risco de inadimplência. E aí, a gente volta para os dados mais básicos de Brasil para ter uma clareza sobre o que é esse risco de inadimplência no Brasil, o que é recuperação de crédito no Brasil. Aqui, parece razoavelmente claro que a gente tem uma tarefa difícil, demorada e, acima de tudo, incerta. Você tem estimativas que você recupera menos de 15% do valor das garantias no Brasil, enquanto contrapartes nossas, Estados Unidos e Inglaterra, você tem mais de 80% do crédito recuperado, da garantia, você, por exemplo, o valor das garantias sendo recuperado. Então, tem alguma coisa errada, não dá para saber exatamente o que, se é no valor da garantia ou se é no próprio valor do crédito, mas o fato é estar tendo essa mudança legislativa muito relevante e isso provavelmente vai dar bastante confusão e bastante debate nos próximos meses. Sim, e acho que até para entender por que vai dar ainda algum debate, alguma confusão, tem que entender o que é o projeto, acho que ele pode ser dividido, assim, largamente três pontos, três grandes blocos. O primeiro foi a criação das instituições gestoras de garantia, que são empresas especializadas em gerenciar os ativos dados como garantia de empréstimos pessoais ou empresariais. Hoje, a pessoa ou o dono da empresa vai no banco, o banco avalia a garantia e decide se oferece ou não empréstimo. com essas instituições que esse projeto quer criar, a pessoa ou a empresa vai nessa instituição, nessa IGG, o bem é avaliado e aí essa instituição vai dizer quanto que pode empenhar como garantia, né? O quanto pode ser usado e aí a pessoa vai no banco e o banco decide as condições, prazos e juros a partir dessa avaliação da IGG. a partir de uma ideia de que isso gere concorrência, facilite as avaliações. O segundo ponto foi os empréstimos garantidos por imóveis. Então, a ideia de poder usar o mesmo imóvel pra garantia de mais de um empréstimo e aí até o relator deu um exemplo que hoje se você tem, né, um bem que é dado em garantia que vale um milhão pra um empréstimo de 100 mil. A ideia é que você tenha, você tem, na verdade, 900 mil que não pode ser utilizado em outra operação de crédito. Então, eles querem que você possa usar a IGG pra determinar o quanto de valor vai pra cada empréstimo e aí você use o mesmo imóvel pra vários empréstimos. A proposta é essa. Na verdade, dentro do segundo ponto ainda tem uma questão bastante relevante que é poder penhorar o imóvel de família, o único bem, né, da família. E o terceiro ponto é terminar com o monopólio dos bancos públicos na parte de penhor de joias, pratarias, relógios, que antes só podia ser feito na Caixa Econômica Federal. A ideia é que deixa de ter esse monopólio de banco público e que os estados e municípios possam movimentar recursos do Fundeb pra pagar professores em qualquer banco, não só na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Então, tem esses três principais pontos. Sendo discutidos é o que tá sendo mais destacado na mídia, digamos assim. São mudanças bastante relevantes e estão gerando algum debate. E aí, pra isso, vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho que a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.